O secretário nacional de saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão, participou de um encontro em Manhuaçu para discutir o fim dos lixões na região. O evento foi organizado pelo CIS Caparaó em parceria com o CIS Verde e reuniu prefeitos, vereadores e secretários de meio ambiente de 34 municípios. Saber que aqui também é uma região turística importante, né? Por causa da Serra do Caparaó, do Pico da Bandeira, né? Então não tem cabimento, você não tem um aterro na região. E ter lixão, como eu vi hoje aqui, um lixão horrível, realmente que é um negócio degradante. Então essa discussão e o interesse da população, dos prefeitos, dos representantes do povo, que são os vereadores e os prefeitos, demonstra o interesse também da população. E deixa a gente muito contente, sabendo que estamos no caminho certo para resolver o problema do resíduo solo na região.